Três dias depois da revelação de um suposto esquema de pagamento de propina na Petrobras, analistas tentam avaliar o cenário político brasileiro. Mas para este professor da Fundação Getúlio Vargas no Rio de Janeiro, ainda é cedo para citar os impactos das denúncias nas eleições. Um processo que estava tramitando em segredo e justiça teve um vazamento. E a gente está agora tentando apurar quais são esses vazamentos, como ocorreram, quais são as pessoas que de algum modo estão envolvidas. É muito difícil dizer hoje, nesse momento, com alguma segurança, de que o que nós estamos vendo no Brasil é um novo mensalão. Ainda assim, para o especialista, o escândalo pode influenciar os rumos da votação daqui a 26 dias. Para o Brasil, é decisivo que a gente acelere os processos de esclarecimento dos fatos que estão em jogo, para que isso não contamine, por um lado ou para o outro, o processo político eleitoral. A revista Veja publicou, no fim de semana, trechos do depoimento de Paulo Roberto Costa, que fechou um acordo de delação premiada com a Justiça. O ex-diretor da Petrobras, entre 2004 e 2012, afirmou que seis senadores e 25 deputados federais, além do ministro de Minas e Energia, Edson Lobão, teriam sido beneficiados por desvios na estatal. A presidente Dilma espera uma resposta do Ministério Público e da Polícia Federal para ter acesso às denúncias. Segundo as últimas pesquisas, a candidata à reeleição do PT é a primeira nas intenções de voto para o primeiro turno, seguida de Marina Silva pelo PSB. Aécio Neves, do PSDB, aparece em terceiro lugar.